Buenas galera, bem-vindo a mais um vídeo, quem vos fala é que paloacha e pula já pro jogo, eu só quero ver se vai, já tem o retorno, aí já tem o retorno, bora lá, então vamos continuar aqui nosso save mochileiro, a gente na terceira tentativa, na terceira tentativa, a gente conseguiu levar um pouquinho dele logo, engraçado, falar espanhol, só para falar em português, tremendo um pouco, que adelante já vai o jogo rolar, e tu parece que tá falando em espanhol, mentira, não parece nada a ver com espanhol, mas enfim, as loucuras paloacha nas cestas da noite, que nem noite é, porque o sol tá aqui alto e claro, torrando a gente, 32 graus, canoas, Rio Grande do Sul, sol pleno, dá pra cozinhar ovo no asfalto, já que o churrasco está cancelado, é ovo no asfalto, churrasquinho de ovo, beleza, eu consegui travar o jogo, é exatamente isso que você viu, o paloacha, nesse exato momento, fez aquilo que não se deve fazer, quando tá dando load, alttab, o maldito alttab, buga tudo, não existe o que o alttab não bug, não, não tem, agora tem que reabrir o jogo, clicar de novo em loja, esperar aquele tempinho, ainda bem que não, espero que não corrompa o save, no 1, tinha um bug que as vezes corrompia o save, espero que no 2 não tenha esse mesmo bug, e galera, o jogo fica excelente, dá pra, sei lá, se alguém for criativo, dá pra contar histórias nesse jogo, dá pra fazer coisas, ideias eu tenho, só não sei, não sou criativo e não sou bom em criar, literalmente, não sou bom em criar, o canal só não é maior hoje, porque eu não sou bom em criar coisas, tudo faz meio pelas coxas, se eu começo um projeto de verdade, eu não vou terminar, essa é a realidade nossa do canal, se eu começar um projeto, eu não vou terminar, até agora não fui pro ano de 2000, do transporte Fever 1, imagina o transporte Fever 2, caramba, eu literalmente não consigo terminar os projetos, o Space Engineering tá lá parado, apesar que o pessoal parou de participar, e se desanimou um pouquinho, quando tem a galera ajudando, anima, agora começa a galera a evacuar também, o Pulsar tava legal, a galera vazou também, infelizmente, vou pausar o jogo, se não tiver pausado, e ver o que aconteceu com a live, a Tach Beats caiu, a Tach Beats caiu, a Tach Beats caiu, e ver o que aconteceu com a live, a Tach Beats caiu, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto